Olá amigos e amigas, tudo bem? Então galera, quem conhece aí a pimenta do reino? Aqui galera, essa aqui é a pimenta do reino, começando a amadurecer, ela pode ser tirada verde ou então madura, pra vocês verem aqui, os cachinhos que dão, ela é uma espécie de planta trepadeira, você tem que tutorar ela com um poste, ela vai crescendo, se agarrando ao poste, vai soltando as raízes, tipo uma pitaia gente, então essa é a especiaria com a pimenta do reino, muita gente gosta de pôr ali na carne, no arroz, eu mesmo adoro pimentas, muito bom gente, então é isso aí, um videozinho rapidinho, só pra mostrar pra vocês aqui a nossa pimenta do reino, um abraço a todos e até o próximo vídeo.